Foi um gosto estar aqui hoje em nome do Governo Português, associar-me a esta marcha... Ok, assim é melhor... Foi um orgulho estar aqui hoje convosco em nome do Governo Português, associar-me a esta marcha... Uma marcha de orgulho, uma marcha de diversidade, uma marcha de inconformismo contra a desigualdade... Em nome da nossa Constituição, somos todos portugueses e portuguesas, temos todos direitos iguais... Viva a diversidade, viva a liberdade, viva a democracia... Temos que lutar contra o terrorismo, contra a homofobia e hoje estamos a dizer aqui que não nos rendemos, nós lutamos pela liberdade... Viva Portugal! Viva as portuguesas e portuguesas! Viva todos nós! Viva a diferença! Viva! Viva Portugal!